Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso Alphabet Stories. Hoje vamos ver a letrinha C, tá bom? Calls Cat. Vamos ver sobre Calls Cat, o gato do call. Vamos ver várias palavrinhas iniciadas com a letrinha C. E vamos ver vários sons também. Vamos lá? Peguem a atividade, tá bom, meus amores? E vamos ler junto com a teacher. Vamos lá, repitam comigo, ok? Mais uma vez. Vamos para o próximo. Mais uma vez. Vamos para o próximo. Mais uma vez. Vamos para a tradução. É call, que é o menininho, né? Tem um gato, cat. O call pode chamar o gato dele. E o gato virá. O gato do call é fofo, cute. O gato do call é limpo, clean. O gato do call é calmo, calm. O gato do call consegue encontrar ratos. O gato do call consegue correr, pode correr atrás de ratos. E o gato do call consegue pegar ratos. Então, viram, né, amores? Só um momentinho, tá? Aqui a tradução. Agora, vamos para as perguntas. Call, has, a... O que o call tem? Que animal ele tem? Cave? Cat, chair ou cookie? Qual é o animal do call? Cat. Call has a cat. Call tem um gato. Cat. Então, é a letrinha B. Bem, então vamos circular a letrinha B. Question number two. Questão número dois. What kind? Of pet does call have? Qual tipo de pet que ele tem, que o call tem? Um dog, fish, rabbit ou cat? Qual é o animal doméstico que o call tem? Um cat. Call has a cat. Call tem um gato. Question number three. Questão número três. Calls, cat, can, cat. O gato do call consegue pegar o quê? A cow? Uma vaca? A bear? Um urso? Mice? Ratos? Ou a tiger? Um tigre? Calls, cat, can, cat. O gato do call consegue pegar o mais? Consegue pegar ratos. Então, vamos circular a letrinha C. Ratos. Calls, cat, can, cat. Mais. Is call cat cute? Cute? Lembra dessa palavrinha cute? O que é mesmo? Fofo. O gato do call é fofo? Yes or no? Yes. Very good. Question number five. Is call's cat cruel? O gato do call é cruel, pessoal? Não, né? Nós vimos que ele é cute. Nós vimos que ele é clean. E também vimos que ele é calm. Então, ele não é cruel. Então, é let her be. No. Então, essa foi a nossa aulinha, meus amores. Obrigada por assistir. Até a nossa próxima aula. Um beijo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.